E aí galera do YouTube, quem fala aqui é o Liatson com mais um vídeo no canal, gente, e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os dubladores do filme Homem-Aranha Longe de Casa. De começo, é claro, eu já peço pra vocês se inscreverem no canal e deixarem o like se vocês gostarem do vídeo. É claro que vocês só vão deixar o like somente se vocês gostarem do vídeo. Então, sem mais enrolações, bora direto para o vídeo. Eu tenho que falar onde que a dublagem foi gravada, né? Essa dublagem foi gravada no estúdio The L'Art e a mídia foi de cinema, né, claro. E a direção foi do Manolo Rey e a tradução foi do Guilherme Menezes. O personagem Homem-Aranha foi interpretado pelo ator Tom Holland e ele foi dublado pelo Willer Contaiver. Jake Hilliwell interpretou o personagem Mistério e quem dublou o Mistério foi o Felipe Maia. Pela curiosidade que o Felipe Maia já dublou o Sam de Supernatural. A atriz Zendaya interpretou a personagem MJ. Já a dubladora da MJ é a Ana Helena Bintercourt. O ator Jacobi Batalon interpretou o personagem Ned. E quem dublou o personagem Ned foi o dublador Fred Mascarenhas. O ator Samuel Jackson interpretou o personagem Nick Fury. Mas quem dublou o personagem Nick Fury foi o Márcio Simons. A atriz Angry Heist interpretou a personagem Betty Brunt. Enquanto quem dublou a personagem Betty Brunt foi a dubladora Erika Menezes. O ator John Favre interpretou o personagem Happy Hogan. Enquanto o dublador do Happy foi o dublador Mário Tumpinamba. Tony Havre interpretou o personagem Fresh Thompson. Quem dublou o Fresh Thompson foi o dublador João Capel. A atriz Colby Smulders interpretou a personagem Maria Hill. Enquanto a dubladora da Maria Hill se chama Marcia Coutinho. O ator Amy Hill interpretou o personagem Brad Davis. Enquanto o dublador do Brad Davis se chama Fabrício Vila Verde. Até rimou né velho. Brad Davis, Fabrício Vila Verde. A atriz Marisa Tomei interpretou a personagem May Park. Que sim. Enquanto a dubladora da May Park se chama Andrea Murosi. Então é isso aí pessoal. Esse foi o vídeo né. Se vocês gostaram do vídeo deixem bastante like. Vocês vão estranhar que aqui né. Eu não trouxe todos os dubladores. Mas esse foi o tanto de dublador né. E tanto de personagem que eu pude trazer aqui pra vocês. Quem dubla. Se vocês quiserem uma parte 2 desse vídeo. Ou quiserem outro vídeo relacionado. A quem dubrou tal personagem. Ou a quem dubrou tal filme. Ou a quem dubrou tal série ou animação. É só vocês deixarem aí nos comentários que eu vou estar trazendo aqui esse vídeo pra vocês. Mas podem deixar nos comentários. Podem deixar e escrever o nome da série ou do filme, do desenho animado. Ou até de um anime que eu posso trazer aqui pra vocês. Me desculpem se alguns nomes eu falei errado. Porque provavelmente alguns nomes eu falei errado. E também né. Porque os nomes são bem difíceis. Então não teve como eu falar corretamente os nomes. Mas caso vocês não gostaram disso. Mil desculpas. Desculpas mesmo se eu não consegui pronunciar o nome de um ator. Ou de um tal personagem corretamente. Então é isso gente. Valeu. Deixem o like no vídeo. Se inscrevam no canal. Compartilhem esse vídeo pra todo mundo. Pra todos os seus amigos. Pra todas as pessoas que gostam do filme do Homem-Aranha. Pra todos os fãs do Homem-Aranha. E é isso aí. Até a próxima. Valeu. Tchau. Fui. Tchau. 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 Obrigado.